Adriano Batidão, o rei da noite E o bumbum dela balança Essa morena tá querendo sentar Sentada no galope e o bumbum dela balança Balança, balança, balança Sentada no galope e o bumbum dela balança Balança, 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 balança Sentada no galope e o bumbum dela balança Essa morena tá querendo sentar Essa morena tá querendo sentar Sentada no galope e o bumbum dela balança Sentada no galope e o bumbum dela balança Sentada no galope, o bumbum dela balança Balança, 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 balança Sentada no galope, o bumbum dela balança Balança, 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 balança Setada no galopio do mundo ela balança